Gynetics, conta pra nós qual que é do extrato de piro lenhoso, como é que tu usa e tudo mais. Esse aí é diferenciado, esse aí é novidade. Muita gente não conhece, esse aí é o famoso fumaça líquida. Tem cheiro de barbecue, mano. Literalmente a fumaça líquida, saca, mano? Nossa! Pra melhorar a qualidade do solo. Além dele repelir as pragas e as dorenças, por causa do cheiro dele de fumaça, ele também vai ajudar o seu solo a ficar mais forte. Se você já tem uma receita forte, ela vai permanecer mais tempo forte e é como se fosse a função do ácido zúmico. Só que um pouco diferente, né? Mas ele também ajuda, tá vendo que tá escrito lá, bioestimulante? Aham! Estimulante é porque ele tá fazendo uma função na planta que vai deixar a planta mais folgada pra fazer outras funções. Então, ele estimula a planta a crescer. Então, se é um... É algo muito bom, entendeu? Além da ação de defensivo, ele tem uma ação muito importante, mano, que é a ação de tipo o efeito saponina, que é um sabão, aquele efeito de sabão. Esse sabão, velho, ele funciona muito bem pra quelatizar e emulsificar. O que que é emulsificar? Quando você junta um alquifixe, um bocache líquido, ou então um silicato com outro produto. Qualquer produto que você vai misturar, dois ou três produtos, esse sabão vai fazer os dois produtos ou três ter uma homogeneidade melhor, entendeu? Além de todos esses defensivos aí ser um bioestimulante, ajudar o solo e ser antipraga, ele também tem essa ação de espuma muito boa, tipo saponina. Então, ele é muito bom. Sensacional, cara! Estou gritando aqui, velho, porque faz muito sentido isso, velho. Sim, isso abre um leque de possibilidades agora, assim, né? De você pensar mais aprofundado o substrato, as funções. Então, pô, que aula, galera! Tá sendo muito, né? A gente já esperava isso, mas tá sendo além da expectativa até. Pô, e anotou aí, né? Extrato de pirulinhoso. Olha lá, ele é potencialização do defensivo. Então, se a pessoa usa um old name, usa o old name com ele, vai potencializar, vai pegar mais. Sensacional. Pau! Que massa! Facilita a observação dos nutrientes, defensivo contra pragas, quem sofre com pragas ali, dá ali. E como é que você usa? Misturado na água mesmo? Tem uma litragem específica de diluição ou joga direto no solo? Como é? Geralmente, dilui 10 ml por litro, aí você pode fazer tanto no solo como foliar. Foliar, isso que é perguntar. Pode borrifar, né? Isso, pode. Esse efeito que você comentou também serve pra eliminar as pragas, né, velho? Fiquei pensando aqui. Sim, sim. Do solo, da planta, tudo, mano. Massa, massa. Quem tem aquela mosquinha lá que planta, que planta, que bota ovo no solo, cara, isso aqui vai ajudar. E vira preventivo, né? Esse efeito de espuma, de sabão, acaba que pega melhor na folha. Ele gruda, dá uma aderência melhor também. Penetra mais. Sensacional essa dica. Muito bom. Show! E eu vou adorar também fazer um tofu com esse gostinho aqui, hein? É. 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 Tchau, 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 tchau.